Lucas 7, 36 Rogou-lhe um fariseu que comesse com ele, e entrando, Jesus em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento. Uma palavra conhecida, uma palavra a qual está incluída os fariseus. Fariseus eram a mais influente dentre as três principais seitas judaicas. Era um grupo que enfatizava a observância com todo o cuidado da lei de Deus, tanto do Antigo Testamento quanto as tradições judaicas. Eles não aceitaram Jesus como Messias. Eles acreditavam que só Deus perdoava pecados. Todos sabem como eram os fariseus. Eles gostavam de se assentar às primeiras cadeiras, gostavam de orar em voz alta. Era uma elite religiosa, que tinha um laço com Roma. E eles pregavam para seus próprios benefícios, que um destes fariseus lhe havia convidado Jesus para jantar em sua casa. Jesus aceitou o convite e Jesus, entrando na casa do fariseu, assentou-se com ele à mesa. Neste intermédio, a palavra a qual foi lida, que havia uma mulher pecadora, que ouvia falar de Jesus e que resolveu ir até a casa do fariseu, porque Jesus ali estava, essa mulher que era uma pecadora, ela tinha uma vida espiritualmente morta. A Bíblia diz que ela era uma pecadora e o fariseu confirmava isso. Provavelmente ela era uma pessoa julgada pelo seu escândalo, pois as pessoas a conheciam como pecadora. Dá a entender aqui nesta palavra, que era uma mulher sobrecarregada pelo pecado. E uma pessoa que é sobrecarregada pelo pecado, ela não tem uma vida espiritual. A vida espiritual dela é morta. O pecado traz ansiedades, dependendo do tipo do pecado, traz angústias, traz depressões, traz enfermidades. O jugo do pecado pode se tornar pesado. No meio cristão o pecado pode ser trazido à correção, Pois a Bíblia nos relata que o Senhor corrija quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Hebreus 12, 6 O pecado pode também trazer à morte física, pois a Bíblia nos relata que o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é o dom gratuito de Deus. Era uma mulher que a sua consciência trazia um peso na sua vida. E essa mulher foi ter com Jesus. E quando ela chega na casa do fariseu, ela entra na casa. Quando ela vê Jesus assentado à mesa, ela se joga aos pés de Jesus. E ela começa a chorar aos pés de Jesus. Ela derrama lágrimas nos pés de Jesus. As lágrimas derramavam aos pés de Jesus. E com os seus cabelos a pecadora secava os pés de Jesus. Enquanto ela secava os pés de Jesus, ela também beijava os pés de Jesus. E também derramava perfume. Ela não veio pedir nada para Jesus. Ela não pediu nenhum bem para Jesus. Ela não pediu nenhuma cura para Jesus. Ela só chorava, molhava os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugava com seus cabelos, beijava os seus pés e derramava perfume. Ela simplesmente começou a adorar a Jesus. Ela simplesmente não veio para pedir nada. Ela só veio adorar a Jesus. Ela não se sentia no direito de pedir nada para Jesus. Uma mulher que era julgada na sociedade. Ela só veio para adorar o Deus Todo-Poderoso. E olha o nível da adoração desta mulher. Ela chorava aos pés de Jesus. Com as suas lágrimas lavava os pés de Jesus. Enxugava os pés de Jesus com seus cabelos. Ela beijava os pés de Jesus. E ela também derramava perfume em Jesus. Um vaso de alabastro. Talvez tinha nardo, perfume cariz. O nível da adoração desta mulher conseguiu alcançar Jesus. Por isso, meus queridos ouvintes que estão ouvindo neste momento esta palavra. Talvez ainda tu não tenha alcançado o teu objetivo. Você não tenha alcançado o teu milagre. Você não tenha alcançado a tua cura. A depressão não saiu da tua vida. A enfermidade não saiu. Mas eu vim te dizer uma palavra enviada por Jesus nesta hora. Eleva o nível da tua adoração. Cessem os pedidos. Somente adore a Jesus. Eleva o nível da tua adoração. Mole os pés de Jesus com tuas lágrimas. Enxugue os pés de Jesus com os teus cabelos. Beije os pés de Jesus. E derrame perfume em Jesus. Eleva o nível da tua adoração. Elevar o nível é deixar de murmurações. É perdoar quem te ofende. É entrar em intimidade com Deus. Adorá-lo. Orar. Buscá-lo. Entrar em contato. Chorar aos pés de Jesus. É fazer aos homens. Você queira que seja feito com vós. Elevar o nível da adoração. É o caminho para alcançar as bênçãos de Deus. É a chave. Ela vale mais de qualquer que qualquer bem material. Essa chave é a chave para a tua vitória. É a chave espiritual para a tua vida. É a chave que vai fazer retornar a tua vida espiritual. É a chave que vai te livrar do castigo da correção do Senhor. É a chave que vai te libertar. Vai te livrar da morte física. Essa é a chave que vai trazer perdão para os teus pecados. O fariseu, quando viu que a pecadora elevava o nível da sua adoração com Jesus, em seu pensamento, ele pensou, se este fosse profeta, saberia que quem lhe toca é uma pecadora. Aí Jesus olhou para o fariseu e disse, Simão, tenho algo a lhe dizer. Havia um credor que tinha dois devedores. Um devia-lhe quinhentos dinheiros e outro cinquenta. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz-lhe, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse, Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse, Julgaste bem. Simão, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vê tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, para lavar os meus pés. Mas esta regou-me os pés com suas lágrimas e enxugou meus pés com os cabelos de sua cabeça. Simão, não me beijaste a face, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Simão, não me ungiste com óleo, mas esta ungiu-me os pés com um guento. Por isso te digo, que os muitos pecados lhe são perdoados. Porque muito amou, mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. E disse-lhe a ela, os teus pecados te são perdoados. Jesus comparou a adoração de Simão com a adoração da mulher pecadora. Jesus comparou Simão com a pecadora. A adoração da pecadora foi muito maior. O amor da pecadora foi muito maior. Queremos algo de Deus. Queremos receber bênçãos do Senhor. Queremos receber milagres. Queremos receber palavras de consolo. Mas a nossa adoração está no nível da adoração de Simão. A nossa adoração está morta. Estamos mais para julgar do que para adorar. Muitos são os julgamentos. Pouco é a adoração. Aí coloca Jesus contra a parede. E aí Jesus te coloca numa balança. E nessa balança, ele te diz que a tua adoração está num nível muito baixo. Você não me deu água para os meus pés. Você não me beijou na face. Você não me ungiu com óleo. Você quer milagre. Você quer milagre. Eleva o nível da tua adoração. Você quer vitória. Eleva o nível da tua adoração. Exigimos demais de Jesus. E oferecemos muito pouco. A exigência está além do que oferecemos. Essa mulher não queria nada de Jesus. Ela só queria adorar. Ela não se sentia no direito de pedir nada para Jesus. Mas a adoração dela... A adoração dela fez ela nascer espiritualmente. O único que perdoa pecados é Jesus. Só existe um remédio para o pecado. E esse remédio é o perdão que apaga a culpa do pecador. E o único que tem poder para perdoar pecados é Jesus. Não existe outro que tem este poder. A única maneira de nascer espiritualmente, de ressuscitar espiritualmente, é se Jesus perdoar os nossos pecados. Lavar as nossas vestes. Que através desta palavra, Jesus te ressuscite agora. Ele perdoe os teus pecados. A tua angústia, a tua dor, o teu sofrimento caia por terra. Em nome de Jesus. A tua dor, a tua enfermidade, a tua depressão caia por terra. Todo e qualquer problema psíquico, psicológico, venha cair por terra no poder e na autoridade do nome de Jesus. Vá filha, teus pecados te são perdoados. Pessoas que estavam mortas espiritualmente, recebendo o milagre através desta palavra. Hoje Jesus te alcançou. Perdoa os teus pecados. Vai te dar força para você prosseguir de onde parou. Hoje Jesus renova a tua vida, renova o teu propósito. Hoje Jesus te fortalece e te levanta. Hoje Jesus te dá força para vencer as adversidades. Hoje Jesus te livra do laço da morte, do laço do passarinheiro, do laço de Satanás. Eleva o nível da tua adoração a partir de agora e vá em paz. Vá em paz. No nome de Jesus. Vá em paz. Na autoridade do nome de Jesus. Esse espírito de ansiedade e de angústia caia por terra. Vá em paz. 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 Vá em paz.